Bom pessoal, se você está tendo problemas de sinal com esse modem da Vivo, nesse vídeo eu vou apresentar uma dica que para mim resolveu o problema melhorando o sinal nos pontos críticos aqui em casa. Para isso eu comprei duas antenas de 3dB e dois cabos PIG-T e o IPX para conexão. Então vamos começar a desmontar. Retire as quatro borrachas na parte inferior e depois os parafusos. Esse estava sem os parafusos. Agora com calma, desencaixe as duas partes plásticas. E aí E aí E aí E aí Localize as antenas de 2.4 GHz. Nesse aparelho existem duas. Observe a foto. Com a ajuda de uma chave, desencaixe as antenas puxando levemente para cima. Guarde os fios das antenas originais para que não encoste em nenhum circuito. Essa imagem é a ponta do cabo PIG-T e o IPX. Coloque as novas antenas, fazendo uma leve pressão. Até escutar um estalo. Até escutar um estalo. Agora vamos furar a tampa. Localize o melhor lugar e de sua preferência. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Fixe a outra extremidade dos cabos com as porcas nos furos realizados. E aí 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 Para facilitar, eu retirei uma das antenas da placa. Agora é só encaixar novamente. Feche o aparelho encaixando as duas partes. Coloque os parafusos e as borrachas novamente. E aí Rosquei as antenas. E aí Seu aparelho está pronto. Seu aparelho está pronto.